Esse calor humano, essa energia gostosa que vocês passam pra nós, nós vamos mandar em forma de música pra vocês. Estamos comemorando hoje, nesse DVD belíssimo. 20 anos de carreira! Eu quero buscar os teus olhos, pros meus feitos mágicos, eu quero quebrar a corrente e soltar meus desejos. Eu vou tatuar no meu corpo, a boca mais linda que só você tem, só pra ter o prazer de dormir e sonhar com você, meu bem. Eu quero abraçar seus abraços nos meus como antes, te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes. Procurar um lugar mais tranquilo e fazer tudo aquilo que temos direito, você pode impor o seu jeito de amar, que eu aceito. Vem, vem, vem me trazer inteiro o seu amor, deixa sentir na pele o seu calor, me ama e deixa eu te amar, por favor. Vem, 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 não diga não a esse amor que é seu, negar amor assim não é direito, você pode impor o seu jeito de amar, que eu aceito. Eu quero abraçar seus abraços Nos meus como antes Te encontrar escondido e fingir Que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo E fazer tudo aquilo que temos direito Você pode impor o seu jeito de amar Eu aceito Vem, vem me trazer e ter o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem, não diga não a esse amor que é seu Negar amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar Eu aceito Vem, vem me trazer e ter o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem, não diga não a esse amor que é seu Negar amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar Eu aceito Você pode impor o seu jeito de amar Eu aceito Você pode impor o seu jeito de amar Eu aceito Você pode impor o seu jeito de amar